O Ministério Público Federal pediu que a Justiça obrigue a União a criar o Memorial da Herança Africana no Cais do Valongo, na zona portuária do Rio. Hoje, a situação do local é de completo abandono. Janelas quebradas, tijolos caindo, sujeira e pichações. É esse o estado do prédio do galpão Docas Pedro II, na zona portuária do Rio. O armazém, construído em 1870 pelo engenheiro negro André Rebouças, fica ao lado do Cais do Valongo, local em que chegavam os africanos escravizados ao continente. Em 2017, a Unesco reconheceu a região como o patrimônio histórico da humanidade. Com isso, o prédio das Docas Pedro II deveria ter sido transformado em um memorial da herança africana. O prazo inicial para a instalação era até 2019, mas não foi cumprido. Representantes do governo federal se comprometeram a apresentar, até julho do ano passado, a revisão do projeto de reforma, que custou mais de R$ 2 milhões. A iniciativa, novamente, não foi cumprida. Diante disso, a União pediu um prazo de mais de 18 meses para definição sobre o projeto e o início das obras de reforma do prédio. O Ministério Público recusou a proposta. Nesta terça-feira, o MPF pediu à Justiça Federal que obrigue a União a apresentar a avaliação técnica do projeto de reforma do Galpão das Docas em um prazo de 30 dias, sob pena diária de R$ 100 mil. Enquanto não há uma definição, o histórico prédio das Docas Pedro II segue em ruínas.